O problema da minha mãe ajudando numa feira do livro é que ela não lia livros e odiava feiras. A sua mãe sabe que você tá lendo livro pra gente grande. Me dá. Flores no sótão. Parece bem legal. Pode ler esse. Ah, perdeu a cabeça e é moça. E não olha pra mim desse jeito, não. Você não sabe que é muito velho pra um livro de colorir? Crianças brancas da sua idade já fazem esculturas. E você aí, colorindo o livrinho? Anda, Picasso. Vamos esculpir. Anda! Vai, vai! Anda! Você não devia ter vergonha por seu filho ler livro de quinta série. Devia ter vergonha dele já ter 27 anos e estar lendo livrinho infantil. Devia ler Guerra e Paz. Aqui. Prontinho. Oi, coração. Como é que vai? Mãe! Ah, não te chamo mais de coração, viu? Mãe! É fofo! É que eu! Fica quieta! Está horrível do quê com esses brincos enormes? A mãe de vocês vai achar muita graça quando trouxerem bebês pra casa. Menos, Rochelle. Ninguém achou graça, né? Vem cá, compra essa limonada. É boa. Meu filho fez. Tá legal.